Gente, o Lula está criando o 38º ministério em seu governo. Daqui a pouco vai chegar a 40. Pra que isso? Olha, se você andar aí na rua da tua cidade, é capaz de você encontrar o ministro do Lula, mas não encontrar o pipoqueiro pra você comprar uma pipoca. Sabe o que significa isso? Cabide de emprego. E mais, tirar o seu dinheiro. E esse ministério, como diz aí na notícia, é pra agradar o centrão. E estamos falando de um ministério desnecessário. Olha só, ministério da pequena e média empresa. Precisa disso? É claro que não. E tem gente que vai pensar, nossa, agora o médio empreendedor, o empreendedor, o pequeno empresário, sei lá, vai ter defesa, vai ter direito. Uma rova. Pelo contrário, o ministério é pra ferrar com a vida dessa gente. Igual o ministério do trabalho. Pra que isso? Quando o Bolsonaro cortou o ministério do trabalho, tava a esquerda. Agora os trabalhadores vão perder os direitos. Acabou os direitos do trabalhador, que acabou o quê? Já existem leis trabalhistas, já existe justiça do trabalho. Pra que ministério do trabalho? Apenas pra estudar como roubar o dinheiro do trabalhador. Tá aí o ministério do trabalho tentando fazer de tudo pra voltar com o imposto sindical na marra. É só pra isso que serve. E esse de pequena e média empresa é pra sugar o pequeno empreendedor. Direitos do caramba. É negociar até toma lá da cá. É pro centrão votar junto com o governo. Fora a gastança, porque você que tem que pagar tudo isso. Pagar salário de ministros, de secretários, de funcionários. Cada ministério é como se fosse uma mega empresa pública. E se é pública, é você que tem que sustentar, dando rombo, prejuízo ou não. E normalmente em governo Lula, tudo dá prejuízo. Seja estatal, qualquer coisa, dá prejuízo. É verdade. Vale lembrar que ele tá agora taxando os super ricos. Criou uma medida provisória. Uma coisa semestral pra tirar dinheiro. Depois que acontecer fuga de capital, aí eu quero ver. Porque é o normal acontecer. Você pode perder tanto dinheiro, do super rico até o super rico, ir embora. Mas o Lula continua teimando nessa coisa que nunca deu certo em lugar nenhum. E só pra encerrar o vídeo, tô fazendo um vídeo curto agora. O Lula, mais uma vez o Lula, colocou a Niel Franco e Carlos Lupe em conselho de metalúrgica. Vai lembrar que esses dois são ministros. É, são ministros também do Lula. Além do salário de 41 mil reais como ministro, eles vão ter agora um salário de 36 mil reais na metalúrgica Tupi. Pois é, a Tupi é uma empresa privada, mas tem aí 28% das ações do BNDES. E essa gente não entende nada. Vai ganhar 36 mil pra ficar participando de reunião? É isso? Como conselheiro lá, ah, eu dou esse palpite A, palpite o B. Gente, tá aí. Essa gente não tem nem conhecimento do próprio ministério que atua. Imagina de metalúrgica, de empresa privada. É só pra engordar salário. Infelizmente, e chega essa notícia, que a metalúrgica Tupi cai 1,93% após nomeação de ministros de Lula para conselho. Pois é, vai lembrar que Lula também tá colocando seus ministros em conselho de empresas públicas. No Senac, Senai, tem o ministro do Trabalho, outros ministros também. Tem uma lista aí, além de salário de ministro, salário de conselheiro, pra dar palpite pra participar de reunião. Ô, que vida boa! Pois é, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Daqui a pouco a gente volta com um vídeo novo. Se você gostou, deixa o like, compartilha o vídeo, comenta. Meu nome é Bruno Jonsen, comunismo aqui não. Vamos nessa.